Oi pessoal, eu sou a Sandra, responsável pelo segmento Gastronomia aqui na Prática, estou com o Ângelo. Eu sou o Ângelo de Sousa, sou o diretor de divisão Planificação da Prática. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as novidades que tem por aí para 2020. Então, dando continuidade aqui a nossa linha de Speed Opens, que são cópias de finalização, a gente vai trazer aí mais novidades para esse segmento, para apoiar e ajudar a desenvolver os restaurantes e os estabelecimentos com mais agilidade e mais produtividade aí na área. E a parte do frio tão importante na planificação, a Prática não deixou para depois. Vamos ter a linha dos ultracongeladores profissionais, essa linha ampliada. Vem aí o CAI, ultracongelador inteligente. Não deixe de conhecer ultracongelador programável a serviço da planificação. Visite as nossas redes sociais, o site da Padaria 2000 e conheça as novidades que tem aí para 2020. Até mais! Não deixe de estar conosco em 2020, estaremos sempre com vocês. Tchau! 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 Tchau!